Música Música Aren't you glad to meet me? Música 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 Passarinho Que soa Mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Mistura tudo ai Música 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 Amém Amém Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Sentando no meu peru Tchau 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 Música Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a puna, fui a puna, me pegou Música 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 Música